O que é o que é? Aquele grandão ou o flat? Não, na verdade o flat é o grandão, né? Tô esquecido. O que é? Eu sou do interior, Paraná. E o C é da onde que é? Nossa, agora essa múmia aqui estrovando. Tchau. 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 Ah tá, claro. A sorte ganhou um videogame de presente. É sempre que a gente ganha um videogame de presente. É sempre que a gente ganha um videogame de presente. Nossa, eu morri na hora. O que é que tá doido? Essas horas, né? Quase... Quase... Eu ia falar quase duas horas, mas já é duas horas. Mas aqui eu moro... Eu moro sozinho. Não posso fazer bagunça. Vantagem de morar sozinho. Você pode... Fazer o maior fuzuê aqui. Não tem problema nenhum. Vamos ver se eu moro. Já sei. Acho que já sei. É isso. Deu ruim já. Deu ruim, deu ruim. Vamos lá, Jô. Estou pegando um fuzuê aqui. Tchau. Tchau. Tem que ser mais rápido 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL Eu tô mal, não sei nem quem é os pastores das igrejas. Essa foi, nem esperar. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. 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 Eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal.